Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao canal do Tomzinho. Hoje eu trouxe uma parte aí de uma gameplay de Minion Masters. Espero que vocês gostem aí da partida. Fiquem com o vídeo. Até daqui a pouco. Um grande aplauso lá para os nossos dois Masters e todos os seus Minions. Quando batermos a merda de 20 fogos, sortearemos um cartão da 10.30,00. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Com 20 inscrições no canal, sortearemos um engenho cardastio de R$ 30,00 passarei o código no TV. Um grande ganho de ganhar a natureza da arma que pode sair em serviço gratis no primeiro mês. O tempo não está certo. 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 Obrigado e até o próximo vídeo.